Olá, meu nome é Pedro Iguchi, engenheiro florestal e professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Por meio do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, nós procuramos responder duas importantes perguntas. A primeira é qual o impacto das mudanças climáticas futuras sobre a distribuição geográfica das árvores da floresta umbroflamista. E a segunda pergunta é se existe alguma característica nessas árvores, como por exemplo o tamanho delas, a dureza da madeira, o tipo de folha que serve como indicativo da sensibilidade dessas espécies frente a esse impacto ambiental causado pelo homem. A floresta umbroflamista, também conhecida como floresta com araucárias, é uma das principais fitofisionomias da floresta atlântica e ocorre predominantemente na região do Planalto Sul Brasileiro. Esta região tem um clima subtropical, ou seja, as temperaturas são mais amenas e as chuvas são mais bem distribuídas ao longo do ano. Porém, no futuro, os modelos de projeções climáticas indicam que a região passará a ficar com um clima mais quente e úmido. Bom, como consequência dessa maior tropicalidade, as espécies arbóreas que são atualmente adaptadas a uma condição mais fria serão fortemente impactadas, no sentido que essas espécies tenderão a ter uma redução expressiva das suas respectivas áreas de ocorrência natural, ficando restritas às áreas de maior altitude da região. Além disso, nós observamos que as espécies que serão mais impactadas serão aquelas folhas que têm folhas mais duras, ou seja, folhas mais coreáceas. Isso nos faz inferir que esta característica das árvores, de folhas mais duras, represente uma boa adaptação para elas se desenvolverem nesses ambientes mais frios, como é o caso da região planáutica do sul do Brasil. Um bom exemplo disso é a própria araucária angustifólia, que é uma espécie que ocorre exclusivamente em áreas de maior altitude e de clima mais frio. Então, diante das previsões de mudanças climáticas, nós vislumbramos um cenário pessimista para a floresta coaralcárias, porque, de acordo com os resultados encontrados, esse tipo de floresta vai ocorrer no futuro numa região geográfica bem mais restrita do que a atual, além de existir uma substituição de espécies por aquelas que vão apresentar predominantemente folhas mais membranáceas. Enfim, esses foram os nossos principais resultados encontrados, que estão sendo organizados para serem apresentados na forma de dissertações de mestrado e também na forma de artigos científicos. Com a finalização desse projeto financiado pelo CNPq, esperamos que os resultados encontrados possam ser utilizados na definição de políticas públicas com o intuito de conservação da biodiversidade num cenário de mudanças climáticas futuras. Legenda Adriana Zanotto